Então a primeira coisa que a gente precisa entender é por que esse resultado surpreendeu tanto. A gente vem de uma sequência de WEG superando os próprios resultados. E essa sequência em algum momento tem que acabar, mas não acabou. A expectativa do mercado já era que não tinha como a WEG continuar com esse tipo de resultado, mês a mês, ano a ano. Está muito complicado falar isso, porque a expectativa do mercado já estava muito mais baixa. Ela entregou ainda 23,5% de aumento no lucro líquido no primeiro trimestre. Então a gente está falando de 934,9 milhões de reais. Ela conseguiu garantir no meio de uma cadeia de suprimento completamente falha, que faltou carro, faltou sei lá o que, ela conseguiu atender essa demanda e conseguiu fornecer produto o tempo todo. Então isso que era uma das grandes dúvidas se ela ia conseguir, ela conseguiu tranquilo. E aí aqui a gente tem aquela informação que eu vivo falando para vocês. Olha, 50% normalmente ali do faturamento da WEG, dependendo do ponto que você olha, do ano que você observa, vem de produtos desenvolvidos nos últimos 5 anos. Então a gente não conhece nunca a WEG daqui 5 anos. E esse resultado, ele vem como uma prova de que isso de fato é verdade. Quando a gente observa aqui, esse desempenho foi impulsionado, olha só, por produtos de ciclo curto e longo, claro, aqueles que foram utilizados em projetos menores, componentes eletrônicos, geração de energia solar e em projetos de grande porte, como de linhas de transmissão e energia eólica. A WEG, Raul, a WEG Motores, como ela é chamada ainda, né? WEG Eletromotores, muita gente ainda chama a WEG assim, chama de uma empresa fabricante de motores elétricos que já não é há muito tempo, já não é assim mais uma fabricante de motores há muito tempo, e a imprensa continua chamando a WEG assim. A receita líquida operacional da empresa cresceu 34,5% do ano contra ano. Estamos falando aí de 6 bilhões 828 milhões. Cara, Raul, tudo cresceu, a margem e tal, mas como que foi ali o EBITDA mesmo, o lucro operacional da empresa? Não teve um não recorrente ali que jogou esse número pra cima? Não, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização ajustado cresceu 21,3% no primeiro trimestre de 2022, totalizando aí 1 bilhão 232 milhões de reais. Então o que aconteceu ali? O mercado tinha uma expectativa de que as margens operacionais ali, que de fato foram atingidas lá pelas interrupções, iam prejudicar a empresa como um todo, derrubou o preço das ações todas. E aqui ela mostra que ela conseguiu fazer uma recuperação nos três primeiros meses de 2022 tranquilo. Ela teve lá o problema na divulgação do quarto trimestre, é que já está resolvido, nos três primeiros meses a gente vê uma solução aqui crescente. A margem EBITDA então do primeiro trimestre foi de 18,1%, 0,9% acima do trimestre anterior ainda. Claro, está abaixo ali daqueles 20% que eram observados antes, porque a gente está falando de outras linhas de produto que precisam ainda de mais investimento, então diminui a margem. A atividade industrial nos mercados externos continuou forte, ajudou demais a alavancar aqui as vendas nos setores de óleo, gás, mineração e papel e celulose aqui também. E a gente chega aqui com um bom desempenho das vendas nas linhas de negócio, a gente chega com um bom desempenho em relação a tudo. E o principal destaque é principalmente na geração, transmissão e distribuição ali. Cara, qual que é o problema? Antes da gente começar uma análise falando de preço ou indo para indicadores de maneira burra, a gente precisa conhecer a WEG. A WEG era a empresa de eletromotores, ela é uma empresa que investe amplamente em pesquisa e inovação há muitos anos. Assim, quando você era menino, a WEG já estava investindo. Antes de você ser menino, a WEG já estava investindo ali. Então, ela é uma empresa que pega ali e vai, ah, Beermind, putz, ela taca uma compra ali, uma empresa de indústria 4.0. Ah, veio o M-Visa, que era um projetinho nada a ver, desenvolvendo inteligência artificial. É da WEG também. Então, você abre aqui o site dessas empresas hoje, que são empresas que foram compradas pela WEG. Você olha aqui, são empresas com automação industrial de inteligência artificial. Olha que doideira, cara. Isso aqui, isso aqui é WEG, tá? WEG Group. Então, são empresas menores que ainda não têm ainda uma grande capilaridade que estão atendendo o Coca-Cola, BRF, estão atendendo aqui a Yosp, Maxion, né? Estão atendendo o Hyundai. São empresas que começaram, depois do investimento da WEG, a funcionar muito. Mesma coisa, M-Visa, empresa também que eu trouxe aqui. Essas são os projetos em que a WEG está investindo mais recentemente. Então, aqui, câmeras fotográficas, qual que é o lance, né? Dessa M-Visa aqui. Ela tem uma lente ali que ajuda dentro da indústria, por exemplo. Vou dar o exemplo que a própria empresa usou, né? Imagina ali que você tem no supermercado aqueles tomatinhos cerejas. Tem tomate cereja de diferentes tipos de qualidade. Tem o tipo A, tem o tipo B e tal. Por quê? Porque tem a coloração dele. Um é todo vermelhinho, já viu aquele sweet grape, né? Aquele mais docinho, parece quase uma uva mesmo. Então, tem aquele outro mais amarelinho. Tem diferentes níveis ali e tem diferentes preços. Essa lente aqui, ela consegue, na indústria, separar automaticamente, uma coisa que não era possível, e colocar o cara pra vender. Uma parte ali dos tomates no tipo A, que dá mais dinheiro. Uma parte no tipo B, uma parte no tipo C. E não tudo misturado, como tudo categorizado como tipo B. Entendeu? Isso aqui ajuda muito, muito mesmo, a indústria de modo geral. Então, esses são só dois projetos que a WEG comprou mais recentemente. A gente tem inúmeros outros. Vem aqui no RI da empresa e clica no Porquê a WEG. Isso aqui é o que eu indico pra qualquer pessoa que quer entender uma empresa. Vai no RI, tá? Clica aqui em Verticalização. Olha só. Então, a WEG não só motores elétricos, né? Olha isso. Então, ela tem unidades de fabricação da WEG, diversas, né? Funição, estamparia, fabricação de fio, usinagem. Ela também fabrica tintas e vernizes industriais, sim. Então, aqui você tem as unidades de montagem dela ali e você tem a linha completa de produtos e soluções, que aqui ainda tá faltando muita coisa. Isso aqui é só a linha simples. Você pega tudo que a WEG oferece hoje, nem cabe aqui. Então, motores elétricos, eólico, transformadores, painéis solares, alternadores e PCH também. Você pega aqui diversificação. Olha como tá distribuído aqui o faturamento da WEG. Então, você tem no mercado externo 56%, né? Você tem no mercado interno 44%. Olha por cor, né? Equipamentos eletroeletrônicos e industriais. Então, aqui a gente tem tudo. Drives, controles, painéis. A gente tá aqui falando de motores. Então, aqui, esse azulzinho aqui que você tá vendo é o faturamento da WEG que, de fato, vende eletromotores. A gente tá falando aqui de metade das receitas, né? Da empresa. Então, a gente tá falando aqui de 53% quando a gente observa. O restante já é tudo, ó. Ó, muita coisa de geração e distribuição, motores e comerciais e appliances, tintas e vernizes. Então, a gente já tem outras linhas de receita e tem linhas de receitas que não estão descritas aqui. Isso aqui é desatualizado já porque a WEG é de 2020, né? Porque a WEG fez aquisições em 2021 muito relevantes. Então, isso aqui era lá em 2020. Então, a gente precisa de uma atualização disso aqui, viu, WEG? Aqui a gente observa também em quais países estão. A empresa é extremamente dolarizada. Por quê? Porque tem investimentos lá fora. Tem tudo. Aqui a gente vê onde tá a distribuição da receita líquida dela. 44% no Brasil, 25% na América do Norte, 15% na Europa, na Ásia e na Oceania também 6%, 4% na África. Tem praticamente todos os continentes. Então, é uma empresa muito mais estratégica do que a gente pensa. Tem lá também WEG na China, tá? Fabricação porque é mais barato. Tem uma série de coisas aqui. Então, é uma das nossas campeãs nacionais quando a gente pega aqui. Dito tudo isso, entendemos um pouco da estrutura da WEG. Será que faz sentido pra uma pessoa entrar em WEG agora? Antes de mais nada, é importante lembrar. Isso não é uma recomendação nem de compra e nem de venda. Tô aqui expressando a minha opinião pra você, tá? Não faça investimento baseado em videozinho do YouTube. Você vai se lascar. Exige estudo, exige dedicação muito além disso aqui. Tem um vídeo da WEG aqui de mais de uma hora lá, mas isso aqui a gente tá falando do momento atual da WEG. A gente tá conversando aqui sobre alguma coisa. Se você começa a comprar empresa baseada em vídeo, você vai criar uma carteira toda Frankenstein que não tem estratégia nenhuma. Agora, se você quiser aprender a investir de verdade mesmo, tô falando assim, cara, eu quero criar minha própria estratégia, quero analisar minhas próprias ações, não quero depender de ninguém, não quero depender de videozinho, não quero depender de nada. Vou te dar uma dica só. Uma dica. Uma dica simples aqui. Vem aqui, ó, auvp.com.br. Você vai fazer isso aqui agora. Clica em Conheça a UVP. Clicou aqui? Vai abrir algumas perguntas pra você. Responde essas perguntinhas. Ah, tem um questionário aqui, tem uma coisa, você vai responder essas perguntas. Eu vou te conhecer melhor a sua estratégia e a gente vai te indicar o melhor treinamento pra você desenvolver essa estratégia aí. Aqui a gente te indica o melhor que tiver pra você. Você vai pegar aulas comigo mesmo, vou te explicar tudo. Então, cara, perde tempo não. Vai lá agora, pausa o videozinho e volta aqui depois que isso aqui, cara, vai mudar o seu jogo. De verdade. Para de cair em diquinha. Então, a gente pega aqui, dá uma olhada no Investidor 10, que é onde pega aqui os status das empresas. A gente vem aqui numa WEG 3, olha só. Então, pegamos aqui. Cara, olha o que a gente tem. A gente tem uma desvalorização que ela sofreu exatamente pra aquela coisa, né, da interrupção ali nos últimos 12 meses. A galera não queria saber de WEG, tava R$29,98 e WEG sempre esteve cara, tá? Toda vida. Desde o primeiro vídeo que eu fiz de WEG aqui há 3 anos atrás falavam que ela tava cara e se a gente ver lá, ó, tava cara, tava cara. Cara, você pega aqui nos últimos 5 anos, olha só. Então, aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó, R$8,91 seria a valores atualizados, porque ela fez um split. Nesse valor aqui a galera já falava que tava absurdamente cara, nossa, a WEG tá muito cara. Lá em 2019 falava que tava cara, em 2020 falava que tava cara. E olha quanto ela ficou bem mais cara, né? É só pegar e voltar os vídeos aí. 175% de valorização, cada dia mais cara. Não existe limite pro quanto a empresa pode subir percentualmente. Isso aqui é um viés que você tem de olhar ali e falar, ai, porque subiu demais, não vai subir. Se você pegar o gráfico do Google, por exemplo, que é o que as pessoas não fazem, né, ou da Amazon, você vai perceber que Google é a mesma coisa, né? Você pega ali da Alphabet, deixa eu pegar aqui as ações em... Pegar as ações em Stocks, Google, Nasdaq mesmo, né? Você pega aqui as ações da empresa, você vai perceber o mesmo fenômeno. Se você pega no período máximo, olha aqui, daqui até aqui parece pouca valorização, já tinha 484%. Daqui até aqui, você tá falando de mais 60, mais 70, ó, 120 e poucos. Daqui até aqui, você tá falando de mais 50, mais 60, mais 100, mesma coisa. Não existe limite pro quanto uma empresa pode crescer ali em cotação. Não é porque já cresceu demais que não pode crescer. É claro que desde que o negócio seja bom. Então, quando a gente observa aqui, a gente tem um PL dela hoje a 44,11. É um preço sob lucro elevado, elevadíssimo. Você tá pagando 44 vezes o lucro anual de WEG no presente. Quando a gente olha pro PVP, a gente tá pagando 8,98, né? O que significa isso? Que a cada R$1 de patrimônio que a WEG tem, você tá pagando R$8,98. Esses números, se você compara com o número de uma indústria, ó, vamos pegar só o número de indústria. Vamos pegar o MMSOM PK3, né? Uma YORP tipo Maxion, que é inclusive o cliente lá que a gente olhou. Então, se você pega aqui, você vai perceber que, olha, tem até a indústria cotada a 0,46, abaixo do UPL ali de 3,20. É difícil que a gente tenha pouca indústria no Brasil, né? Se você pega indústria, por exemplo, vamos pegar uma VUCA Brás, você vai perceber que realmente elas são cotadas a indicadores bem menores, né? Um PL de 7,73, um PVP de 1,79. Aqui, observando o WEG, a gente percebe indicadores muito esticados em relação aos pares dela. Por quê? Porque esse daqui é o problema. Você tá olhando uma empresa com a ótica completamente, completamente mesmo equivocada. Você tá observando a WEG como se ela fosse uma empresa somente de indústria. Quando ela tá indo pra energia, quando ela tá indo pra outros setores, quando ela tá indo pra tecnologia, pesquisa e inovação, uma empresa que a cada 5 anos, ela começa a modificar o seu cardápio de produtos ali, é uma empresa do setor de tecnologia. Ela é tecnologia voltada pra indústria? É, mas é mais tecnologia do que indústria. Então, assim, isso aqui de falar, ah, eu vou vender minhas ações de WEG porque o preço subiu, ah, porque tá esticado, isso é coisa de gente retardada, isso é mão de alface pra caralho. Se você ficar fazendo isso no mercado, a empresa ficou boa, você vai lá e vende porque você não quer ter a empresa em carteira, porque, ai meu Deus, ela tá esticada, você vai sempre perder as melhores oportunidades. Você nunca vai conseguir entrar num Google da vida ali. Por quê? Porque na hora que tiver a primeira perninha de alta, você sai. O cara que saiu de WEG lá atrás, essa empresa aqui tem muitos anos de mercado, tá, gente? O cara que saiu de WEG lá atrás, ele perdeu foi muita coisa. Imagina, na primeira pernada de alta ali, ó, o cara com 2.000%, a gente tá falando dos anos 2000 a 2008, esse cara que saiu ali, ó, o cara perdeu toda uma curva de evolução que demorou anos pra acontecer. Então aqui, ó, quando a gente observa, a gente tá falando de uma curva de 24.000%. Isso aqui só é possível pra investidor de longo prazo, pra investidor que mantém a empresa em carteira. Mas, Raul, você entraria em WEG nesses múltiplos? Olha, da última vez que ela caiu agora, né, no último, no penúltimo, no último na reta, a gente fez um investimento gigantesco em WEG. Eu não tenho problema nenhum. Eu sempre sigo ali o meu diagrama, é claro, né, eu avalio as empresas e defino o percentual máximo que eu quero ter na planilha, igual você deve fazer aí também, todo mundo que é investidor mais fundamentalista faz isso. Cara, caiu abaixo do preço que eu gostaria de ter, né, putz, eu coloco de novo, independente do preço que ela esteja ali. Eu não me preocupo com isso, quando ela caiu ali, deu uma cotação menor, me pediu, meu sistema mandou, ó, aporta, eu aportei, tá? Coloquei um valor maior de aporte, mudou as proporções, aporto também. Então, quando a gente observa a WEG aqui, é uma empresa que eu tenho plena confiança que vai ser sempre uma das melhores na minha carteira. acho a empresa sensacional, não entendo o motivo pra ficar, ai, que sei que lá, que tarará, acho isso completamente sem sentido. Ela vem apresentando um crescimento de receita e um crescimento de lucro bizarro, a gente tá falando de 20%, né, o CAGR aí dos lucros dos últimos 5 anos. Então, não entendo o motivo pra pânico. Acho que um cara falar que vai vender porque uma ação subiu é só mãozona de alface, você é especulador, não é investidor. Acho que um cara que tem medo de comprar a empresa que ele investe cada vez mais cara, porque ela vai se valorizar, é outro louco também, porque é óbvio, se a empresa está melhorando, no longo prazo a empresa vai puxar a empresa pra cima. Então, assim, mantenham-se firmes, tá?